Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui a edição Uncharted 4 Atifzend Libertad Collector's Edition para a Playstation 4 Essa aqui é uma edição americana, o link vai estar aí na descrição do vídeo Onde eu comprei, aqui os itens que acompanham, uma estatueto, um steelbook Um artbook e alguns itens digitais Armas e roupas Vamos abrir ele aqui Caixa sobre caixa, caixa dentro de caixa Olha aí, com a arte do jogo aí Vamos abrir Ah, abre aqui de lado Vou abrir do lado certo? Não, abri do lado errado Vamos voltar Ah, olha aí, tá escrito aqui Abre aqui Então aí, estão os dois itens aqui para começar O steelbook Uma arte aí, uma arte aí do outro lado Aqui o código, né? Com as roupas aí, com as armas Os adesivos Os adesivos Aqui, ó Os adesivos Aqui, ó Aí o disco do jogo E a arte interna do steelbook E a arte interna do steelbook é a mesma arte da caixa Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Um artebook, né? Artbooks simples Né? The Art of Uncharted 4 Os personagens Alguns storyboards Alguns storyboards, aí Cenários, aí Agora vamos Olha o que interessa aqui, né? Aqui Que é a A estatuleta Bastante detalhada É uma estatuleta aí de resina plástica O acabamento dele é muito bom Tem os detalhes aí da grama Um pouco de verniz aí Bem legal Deixa eu pegar aqui A outra Aqui da Do jogo anterior, né? Que é do Do Uncharted 3 Ele é Bem maior Tem uns Dez centímetros a mais aí E o acabamento dela é bem melhor Dessa daqui Vou pôr de volta aqui Então Tá aí Vou pôr ela aqui Então espero que vocês tenham gostado Me sigam aí nas redes sociais Que vai aparecer aí Em algum lugar Então É isso aí